Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Leide do canal Leide Sagaz. Hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas orquídeas aqui do sombreiro, que eu tenho elas penduradas no sombreiro. E eu não tenho lugar, não tenho orquidário e também não tenho lugar para fazer, fabricar um orquidário. Eu amo orquídea, mas não tenho espaço para ter orquídea suficiente. Não tenho espaço suficiente, aliás, para ter o tanto de orquídea que eu gostaria de ter. Aqui é um tronquinho. Aqui eu ainda tenho alguns no TNT, eu tenho que tirar daqui, porque o TNT não passa o adubo, é tempo perdido. Eu ainda não tive tempo de tirá-los daqui. Não passa, gente, o adubo. Eu até já fiz um vídeo ensinando a fazer um saquinho, porque tem uns porta-adubo, né, mas a gente não encontra. Eu não encontro para comprar e eu tive a ideia de fazer o saquinho de adubo. E tenho que estar arrumando, ainda não tive tempo. Então, ali ainda está, mas não resolve praticamente nada, a não ser que tu molhe muito, né. Aqui é epidêndro, é um tronquinho de epidêndro. Olha que bonitinho que ele está, está cheio de mudinhas, que a epidêndro dá muita muda, né. Ali é dendóbrio nobile, que eu mudei para esse... Esse aqui é de garrafão, né. Fiz ele no garrafão, elas estão todas com o número, né, que eu faço. Gente, a minha unha está toda suja, que eu estava mexendo com carvão, tá. Relevem. Aqui tem o outro dendóbrio, nobile, eu acho que é o nobile também. Ainda não floresceu, eu comprei ele faz pouco tempo. Aqui eu tenho uma catleia. Só não sei o nome da catleia, ela é uma flor lilás, muito linda. Aqui eu tenho esse cachepô enorme. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que ele está bem no alto, para não ter perigo de ninguém estar batendo nele. Ó, cheio de catleia. Ele tem sete vasinhos de catleia nesse cachepô e eu acho que ainda caberia mais. É enorme. Meu marido fez para mim. Ali eu tenho outro dendóbrio, também no cestinho de garrafão. Aqui tem um que eu mudei há pouco tempo. Ali já está o saquinho correto de adubo osmocote. Oncídio. Ali tem uma denfau, eu acho, ou dendóbrio, que eu comprei sem afloração e plantei nessa garrafa pet. Aqui tem mais uma dendóbrio nobre no garrafão. Aqui tem uma 11 horas. Aqui tem esse toquinho de oncídio. Ele está bem cheio, está com haste floral. Aqui o vento quebrou. Semana passada deu muito vento. Ficou triste. Tinha um haste bem grande aqui e quebrou. Ficou bastante triste, mas... Ali tem mais uma outra hastezinha. Está começando a abrir. Aqui tem mais este vasinho de denfau. Aqui tem mais umas dendóbrio. Dendóbrio também estão no cestinho de garrafão, na parte de baixo. Eu usei quatro garrafões e transpassei um lado que tem o aberto. Aí eu coloquei um dentro do outro para ficar o vasinho todo fechadinho. Eles são todos furadinhos. E a orquídea gosta disso. Aqui eu tenho essa cateleia. Ai, ai, ai. O nome dela que eu me esqueci agora. Esqueci, gente. É uma cateleia maravilhosa. Ela é gigante. A flor dela é enorme. É branca. Este ano ela me deu cinco espatas florais. Cada espata deu três flores enormes. Tenho ela há bastante tempo. Está aqui. Está nesse... Eu nunca mudei ela. Precisava de replante. Mas está toda demaranhada aqui de raiz. Eu não vou mexer. Enquanto ela estiver me dando flores, eu não vou mexer porque eu tenho medo, né? Vou perder essa planta. Então, vai ficar aí. Se algum dia ela parar de... Né? Que eu ver que ela começar a sentir, aí eu mudo ela. Vamos lá. Olha o cachepô. Fica contra a claridade. Fica bem... Bem escuro a filmagem. É difícil. Aqui eu tenho uma outra orquídea nesse toquinho que eu não sei o nome. Está ali. Aqui eu tenho mais um vasinho com denfal. Ali vai florescer. Denfal é uma benção, né? A gente floresce muito. Aqui tem outro vaso com denfal. Ali também, ó. Vai dar uma florzinha. Este aqui é a bealara, que eu mudei domingo. Pendurei ela aqui. Domingo está bastante escuro. Contra a claridade. Fica bem difícil de filmar. Ficou ali. Pendurei ela aqui. Ali em cima tem um toquinho com o oncídio. Está pequenininho. Aqui tenho nesse chaxim, essa maxilaria. Também ainda está com um adubo antigo, que eu não retroquei. Não coloquei ainda. Não tive tempo ainda de arrumar ele. Aqui tem uma denfal, mini denfal. Mas parece que ela está morrendo. Acho que eu pus muito adubo nela. Lá em cima tem outro cachepô. Está bem no alto. É enorme também. De denfal e dendóbrio. Está bem misturadinho também. É outro cachepô bem grande. Aqui eu tenho um toquinho com essa rodriguezia. Olha as raízes. Que coisa mais linda. Está toda enraizadinha. Ah, e aqui eu tenho essa... Hum, tilânsia. Olha essa aqui fofinha. Tilânsia, eu acho que é o nome dessa. Deixa ela acomodadinha ali. Aqui eu tenho mais umas tilânsia. Já deram florzinha. E... É isso aí. As minhas... Meu mini orquidário no sombreiro. Como eu amo orquídea. E não tenho... Um espaço para... Poder plantá-las. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Te convido a se inscrever no meu canal. Deixe seu like. Me ajude a crescer o canal. Estou começando agora. E... No início sempre é bem difícil, né? Aí te convido a se inscrever. Deixar seu like. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma boa semana. E tchau, tchau. 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 Tchau.